Caminhando sozinho Nada, nem ter tempo pra nada Só pensando em vencer O caminho é distante Mas em todos os instantes O Senhor nos contou E imploro nesses versos Veja o nosso mérito Brilhará nossa luz Eu sei, vamos vencer Toda essa caminhada Percorrendo toda a estrada Com amor e muita fé Eu sei, vamos vencer E levar nossas canções Para muitos corações E deixar a vida correr Caminhando sozinho Procurando o caminho Em que possa nos ter Essa vida agitada Sem ter tempo pra nada Só pensando em vencer Também somos cordeiros E não somos primeiros Até de mim eu falamos Olha o nosso passado Fique do nosso lado E nos dê banho ao amor Eu sei, vamos vencer Toda essa caminhada Recorrendo toda a estrada Com amor e muita fé Eu sei, vamos vencer E levar nossas canções Para muitos corações E deixar a vida correr Eu sei, vamos vencer 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 Eu sei, vamos vencer